Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Esperando mais um verão Eu te quero só pra mim Pequei a gente kork a vontade de viver Vai pra mim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim O tempo de passar a gente O que você quer dizer? É quem pode viver Na de mozada, na zagueira da praia, por isso Você me escreveu, você me escreveu A noite lá para Eu posso falar essa música Eu posso falar essa música Eu te quero só pra mim Se você morre, eu posso falar Eu me deixo só aqui Eu me deixo mais de ver Você! Você me escreveu, eu deixo mais de novo E mais você E das quatro instações Eu quero e mais O que você quer dizer? 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 Na de mozada, na zagueira Joga a mãozinha pra cima, sai do seu celular Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Você vai no coração A noite só pra mim Eu te quero e mais Eu te quero e mais Tenho mais du då Eu te quero e mais duro O que você quer dizer? O tempo já passando nos comprôs E tudo mesmo Eu me vou squadando Saia que eu não tava com esse partido, sempre chegando Super! E... Tchau, bravo! Oh, sex! Quem tá feliz vai jogar a mão pra cima Joga a mão pra cima Vai lançar, vai lançar Cegos Respirando, respirando Descantando as mãos Vou animar a você Vem nas quatro e nas suas mãos Vem nas, vem lá Vem nas, vem nas Vem nas, vem nas Vem nas, vem nas Que vai nos Mas o Reto de Fran Kashy